O consumo nos lares brasileiros cresceu quase 7% em junho deste ano. Carrinhos e cestas mais cheias. Não é só impressão. O brasileiro está saindo dos mercados com mais produtos. Baixou bastante, por exemplo, café, azeite, coisas que a gente consome todos os dias, deu uma queda bem grande. Então a gente acaba comprando mais, já deixando em casa para facilitar e não ter que ir sempre no mercado aproveitar a promoção. O consumo nos lares brasileiros encerrou o primeiro semestre em alta, de 2,47%. Parece que o nosso poder de compra não está tão grande, mas é que os preços reduziram. E com essa descida de preços a gente pode se alimentar um pouquinho melhor, até nas questões de carne que a gente andou até numa fase aí, economizando para não comprar carne. No mês de junho, as famílias consumiram cerca de 7% a mais que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. Os números são excelentes. Eles explicam, de certa forma, que há uma relativa melhora no padrão de renda, uma vez que nós identificamos maior consumo. E também vem acompanhado de uma queda no nível de desemprego, o que é bastante otimista para o futuro do Brasil. Segundo a Abras, o aumento do consumo foi influenciado pelos programas de transferência de renda do governo federal, que movimentaram cerca de R$ 85 bilhões no período. Para o segundo semestre, a expectativa é que o cenário econômico continue aquecido. A aproximação de pagamentos como o 13º e restituições do imposto de renda contribuem para o consumo. O consumidor pode voltar a comprar, financiar seu consumo, assim como pequenos empresários podem voltar a investir e, com isso, gerar ainda mais emprego. E assim podemos entrar aí num círculo virtuoso. Finalmente, notícias melhores, porque nós tivemos uma má sorte, e já faz tempo, nós tivemos aí na década passada, impeachment, crise. Tivemos depois a pandemia, que foi infernal e deixa as consequências, ainda além daqueles dois anos de crise da pandemia, continuou com efeitos nos anos seguintes. E agora os primeiros sinais começam a aparecer, não é que está resolvido, mas pelo menos há indicação que pode haver uma melhora, o que é muito bom.